Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada, antes de mais tenho que confessar que fiquei perplexa. Ser o PSD exatamente, acabámos de ver ali na evolução da despesa do Orçamento da Segurança Social em 2013, 14 e 15, exatamente qual é que foi a execução e qual foi a diminuição do Orçamento da Segurança Social em anos tão críticos como o ano de 2014, em que era preciso responder ao momento difícil que estávamos a viver, já todos nos esquecemos, de taxas de desemprego superiores a 16%, mas no momento em que era preciso que houvesse exatamente esse investimento social não houve e, portanto, estranho que seja exatamente o PSD preocupado com a execução, com o maior investimento da Segurança Social, mas também aproveito para lhe dizer que não é verdade que não tenha sido executado 700 milhões de euros. Aquilo que nós executámos em termos, o que nós executámos em termos de apoios diretos COVID no âmbito do Orçamento da Segurança Social, e eu acho que esta é a nuance também um bocadinho para explicar estes números, foi 1,9 mil milhões de euros sem contar com a 9, sem contar, isto em 2020, neste momento os números já são maiores, sem contar com as isenções contributivas, como sabe, também têm que ser refletidas isenções contributivas ou reduções contributivas também têm que ser refletidas no Orçamento, sob pena depois estarmos a penalizar a sustentabilidade do próprio sistema de Segurança Social e quem contribui para ele. Portanto, também isso tem que ser garantido. Portanto, não só tem que ser garantida a despesa feita, como também a diminuição de receita por efeito das isenções e das reduções contributivas. Por outro lado, eu queria também transmitir que há uma parte significativa destas medidas de apoio às empresas que foi realizada, uma parte foi realizada nomeadamente por transferências da Segurança Social para o IFP e para as medidas de apoio, outras por fundos comunitários. E portanto, há aqui uma parte significativa desta despesa global que lhe disse logo desde o início, 2,5 mil milhões de euros em 2020, das medidas de apoio ao emprego, só falando ao emprego e às medidas dos apoios sociais, não estou a contar com as do setor social, só incluem verbas diretamente canalizadas através de fundos comunitários. E portanto, essa é também aqui a razão destes valores. A Segurança Social não poupou, tudo o que fez não foi poupar, ao contrário, foi um investimento imenso naquilo em que acreditamos todos que é o papel do Estado Social, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, como nós vimos. Verdadeiramente, aquilo que nós fizemos foi cumprir a execução, executámos a previsão orçamental da melhor forma que o conseguimos fazer, mobilizando todos os recursos públicos para as medidas que fomos implementando para que isso aconteça. Claramente, e para termos noção, o que aconteceu também foi que a despesa executada com prestações sociais, portanto, diretamente associada às prestações sociais, ascendeu a 98% do orçamentado. Portanto, para termos noção também, aquilo que aconteceu é que muitas das prestações tradicionais, algumas delas tiveram menos procura porque também não cumpriram a taxa de evolução previsível. Dito isto, o que significa é 98% do orçamento executado em termos de prestações sociais, todos estes valores, 2,5 mil milhões de euros de medidas de apoio ao emprego e apoios sociais, incluindo as medidas financiadas no âmbito do incentivo extraordinário à normalização, que foi cofinanciado via transferências da Segurança Social e fundos comunitários. Sra. Presidente, o PSC faz uma interpolação à mesa porque a Sra. Ministra não reconhece este desvio da execução orçamental que o PSD aqui refere. E, portanto, nesse sentido gostava que ficasse escrito em ata que o PSD ainda hoje irá submeter uma pergunta escrita ao Governo, acompanhando também as preocupações do Tribunal de Contas, no sentido de nos serem dadas mais informações sobre estes cerca de 700 milhões que não foram executados nos exercícios. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, mas deseja continuar em sua intervenção? Sra. Presidente, a minha intervenção e para então direcionar a segunda pergunta à Sra. Ministra, vai no seguimento de abordarmos aqui a matéria do teletrabalho, enfim, que é o tema do momento. E o PSD, sobre esta matéria do teletrabalho, faz um alinhamento de uma pergunta em dois sentidos. Nós, peço desculpa, vou tirar a máscara só agora que estava a ficar aflito. Vai fazer o alinhamento desta matéria do teletrabalho em dois sentidos. Era perguntar à Sra. Ministra quando é que o Governo define um rumo, um caminho certo e um caminho de justiça entre aquilo que diz sobre o teletrabalho aos trabalhadores do setor público e ao empregador do setor público e aquilo que diz aos trabalhadores do setor privado e aos patrões. Sra. Ministra, ainda esta semana, veio dizer e esclarecer que os patrões tinham que pagar a internet e o telefone. Há coisas básicas que decorrem da lei e da legislação do teletrabalho. Mas, Sra. Ministra, eu pergunto-lhe se algum dos trabalhadores, funcionários públicos que trabalham no Ministério, V. Exª, que esteja em teletrabalho, se a Sra. Ministra tem a mesma abordagem nesta matéria. Portanto, aquilo que o PSD pede é que haja cautela, haja algum caminho de bom senso e de ponderação para que não haja aqui conflitos entre trabalhadores do público e trabalhadores do privado. E depois a outra matéria é a questão da conciliação do teletrabalho com esta questão da assistência à família. Sobretudo no momento em que nós temos trabalhadores, mães e pais em casa, com 2, 3, 4, 5 filhos, muitos deles, em idades em que precisam de assistência contínua. E, portanto, parece-me que neste momento, se a Sra. Ministra não definir, não otimizar este caminho, nós estamos a prejudicar o trabalho pela via do teletrabalho e a descurar a componente da família e os valores da família, dos deveres dos pais acompanharem devidamente os seus filhos. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Ministra, só a fazer aqui um breve esclarecimento. Esta é a primeira reunião regimental em que utilizamos estas novas regras de pergunta-resposta. A segunda? A segunda? Pois, mas é que eu não estive ausente na última e foi o Sr. Vice-Presidente. Daí alguma dificuldade de habitação da minha parte, mas, enfim, já aprendi rapidamente. E, portanto, para que nos situemos todos, a intervenção do grupo parlamentar é aquele contador de cima, que vocês também terão aí, e a resposta do Governo, o tempo, os 9 minutos são contabilizados naquele que ele tem e que diz convidados. Neste momento, o grupo parlamentar do PSD já usou 4 minutos e 23 segundos e a Sra. Ministra já usou, dos 9 minutos, 4 minutos e 3 segundos. E, portanto, eu passo a palavra para a resposta à Sra. Ministra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também habituar-me à gestão deste tempo que é diferente, procurando assim também gerir o tempo de outra forma. Sra. Deputada, respondendo ainda à preocupação que sinalizou mais uma vez com o Orçamento da Segurança Social, eu volto a lembrar, eu volto a lembrar que a Segurança Social tem mobilizado todos os recursos públicos para responder ao momento que vivemos, com uma preocupação enorme em conseguir chegar às pessoas e não poupando ao contrário do que foi feito noutras crises anteriores. Basta dizer que o Orçamento da Segurança Social em termos de despesa aumentou 12,5% em 2020 face a 2019, mais 3,3 milhões de euros. Se compararmos com 2014 ou 2015, temos mais 6 mil milhões de euros em despesa da Segurança Social, assumindo claramente esta prioridade. E assumimos claramente. O Estado Social está lá para funcionar e para responder às pessoas quando é preciso e tem sido dessa a nossa preocupação. Em relação ao requerimento que verão apresentar, naturalmente, com certeza daremos sempre toda a informação, como temos sempre dado. Só reiterando aqui a preocupação, e em relação mesmo às questões sinalizadas pelo Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas refere, que foi uma medida operacionalizada em duas semanas, todos percebemos, a exigência de conseguir responder em tempo e rapidamente. Penso que durante a crise anterior nunca foi criada nenhuma medida extraordinária parecida. É difícil, não é fácil, não é fácil conseguir reagir tão rapidamente aos momentos que vivemos. É verdade, mas naturalmente sempre com a disponibilidade para a transparência, para o fornecimento da informação e para explicar sempre tudo aquilo que temos feito, porque aliás, além de ser a nossa missão, é a nossa convicção. Em relação às questões, agora tem que ser do teletrabalho e da conciliação, como sabe, nós lançámos uma discussão em sede da Conselhação Social, sobre o Livro Verde do Trabalho. Já apresentámos, aliás, as nossas primeiras reflexões aos parceiros sociais. Já recebemos neste momento também os contributos dos parceiros sociais, exatamente com esta grande preocupação também de regular estas matérias, de uma forma que todos acreditamos, em diálogo social. Em diálogo social. Em relação ao momento que vivemos, vamos lá ver, não vamos voltar à discussão da audição anterior. O momento que vivemos é de uma exigência imensa para todos e eu acho que todas as pessoas também reconhecem isso. A exigência é tão grande que todos também percebemos a dificuldade de esforço que todos temos que assumir nesta fase difícil em que vivemos.